Música É isso aí galera, Diários do Brou, estamos aqui chegando, a Kombi linda. Tudo bom Rosa? Olá, tudo bem? Rosa, hoje é um dia especial aí para a ONG, plantando para colher, né? Tudo tem que ter uma estrutura para depois crescer. E como você se sente hoje nesse dia especial? Muito feliz e ansiosa, né? Porque é um plano da ONG Aladim Parceiros construir sua sede própria, né? Certo. Para atender mais crianças, adolescentes. A nossa intenção também é atender famílias, profissionalização, creche. E a gente está plantando hoje, né? Para daqui a alguns anos, a gente está assim, puxa, eu comecei isso, estava junto. É. Olha o que a gente tem hoje. Legal, legal. Manda uma mensagem aí para a nova geração. Gente, ser voluntário é muito importante. A gente contribui, a gente faz a diferença. E o mundo precisa disso. As nossas crianças de Ibiúna, do entorno do Paruru, também precisam muito de vocês. Legal. Obrigado Rosa. Valeu. É isso aí galera, Diários do Brou, estamos aqui. Se apresenta para o Diário e fala seu nome. Bom dia, Brou, bom dia a todos. Meu nome é Iveraldo, sou o presidente aí da ONG aí, parceiro aí do Aladim. Estamos aí ajudando mesmo aí nessa batalha. Nesse dia especial. Hoje, Brou, é um dia especial. Um dia especial para todos nós. Vai ter o sorteio daqui a pouco, às 10 horas. O sorteio da Kombi, doado por um associado, o seu Guilherme Amaral, aqui do Condomínio Veleiros. Legal. Vou perguntar para você, então hoje alguém vai sair feliz. Oi, eu vi a Kombi babendo. Oi, eu vou dirigir ela daqui a pouco, vou trazer ela até aqui. Ó galera, eu falo, Everaldo, é muita batalha, né? Com certeza, são vários anos batalhando. E muita história, né? Puxa, a história é incrível. Obrigado a história, mais incrível que a outra. É legal que a ONG, ela está crescendo conforme o tempo, né? Graças a Deus, graças a Deus, vai crescendo. Manda uma mensagem para a nova geração aí. Olha, o que eu tenho de mensagem é que... Para essa nova geração, para que estudem, em primeiro lugar, obedeçam seus pais, seus professores. Hoje em dia, professor é tudo, professor que nos ensina, né? Então, obedecer a todos e que sejam todos, esses jovens sejam muito felizes. Valeu, Everaldo, sem palavra. Posso ver o sorteio hoje? Com certeza. Legal. Galera, então nós vamos estar vendo o sorteio. Eu vou pôr ao vivo o sorteio da Kombi aí, com o projeto aí do Aladim, da ONG do Aladim e parceiros. É isso? Isso, Aladim e parceiro, bro. Valeu, valeu. Fica com Deus. Vocês também aí, com Deus. Fica com Deus. É o Win ou o Win? É o Win. É o Win. Ricardo do Billy, é isso? É Ricardo do Billy. Olha, 71, 32, mostra aqui. Olha, galera. É 71, 32. Vamos voltar aqui, olha. Aqui, pronto. Ricardo do Billy. Ricardo do Billy. Do Billy. Olha o número é. Galera, 7, 1, 3, 2. Ganhador aqui. Ricardo. Esse aqui só é a letra de vocês. Não, então, fechou. Cadê o número dele? Cadê? Tá no caderno. Não, mas cadê o caderno? Cadê o papel? Tá no papel dele. Ele levou o papel. Você tá no condomínio, não? Tá no condomínio? Tá no condomínio? Confere seu número aí. Eu tô vendo a camisa. Peraí, peraí, peraí. Mas só um minuto, eu vou pôr no Viva Voz aqui. Tá com ele? Qual que é o seu número? O papel tá com ele. Tá com ele, tá com ele. Pode falar. Fala o número aí, Ricardo. Não pode vir buscar a Kombi que você ganhou a Kombi. Você ganhou a Kombi, meu amigo. Estamos esperando você aqui no Ponto de Encontro. É isso aí, galera. Diários do Bro. Se apresenta pro Diário e fala seu nome. Eu sou o Paulinho Calaça, aqui do Veleiros de Viúna. Paulinho, hoje foi um dia emocionante ali, né? Foi legal. Como que você vê a ONG do Aladim? Você que apoiou aí, comprou números? Como que você vê essas coisas? Bom, eu já acompanho a ONG já há bastante tempo. Certo. Desde doando equipamento, chuteira, meião, camiseta pro Aladim e pra turma. Acho um projeto super bacana. Não só os condôminos e associados aqui, como todo mundo pode contribuir e ajudar. E a ideia da rifa, ele ganhou a Kombi aqui de um condomínio. Ele me procurou pra comprar a Kombi. E eu falei, Aladim, faz a rifa que vai ser um sucesso. E tá aí, acho que bastante gente contribuiu. Foi um dia divertido. E temos ganhador vindo buscar a Kombi. Legal. Manda uma mensagem pra nova geração. Cara, acho que tanto quem ajuda como quem tá participando da ONG, acho que é um projeto bem bacana, o esporte traz essa disciplina aí pra todo mundo. Então, quem puder apoiar, apoie. Quem puder jogar e participar também, que eu faça. Valeu, Paulinho. Obrigado. E vamos ver aí. Valeu, valeu. É isso aí, galera. Diários do Bro. Estamos aqui. Aladim, Diego. Tudo bom, gente? Beleza, Bro. Obrigado. Esse aqui é o Diego. Trabalha com o seu Guilherme na família Amaral, que doou a Kombi pra ONG aí. Oi, emocionante, né? E eu vou estar representando o seu Guilherme e família aí. Seu Guilherme, obrigado, galera. A todos. Obrigado, obrigado mesmo. Muito emocionante. Muito, muito, muito. Agora eu vou pedir folga pro condomínio e vou descansar um pouco, entendeu? Olha, narração de quase 40 minutos, é isso? Obrigado, Luiz. Eu te ligo. Você me liga, vê se ele quer. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Foi quase de 40 minutos. Tava sem voz. Sem voz. Não tinha mais. Eu já tava com queimbra nos dois braços. Muito legal. Mas assim, pessoal, o que eu agradeço é a confiança do trabalho. A confiança que vocês têm nesse trabalho que a ONG faz há mais de 18 anos. E venho agradecer a todos os empresários, as pessoas no dia a dia, as pessoas que a gente ajuda, as pessoas que ajudam a ONG. É isso que é o importante, entendeu? É a credibilidade em todo esse tempo, entendeu? E assim, é que nem o Diego tá aqui, o pessoal tá aqui, tudo ao vivo. Então foi uma coisa bem sadia, uma coisa bem simples. E todo mundo sabe que é uma coisa sincera, que ninguém tem nada a esconder, entendeu? Sim. É isso que é o gostoso, entendeu, pessoal? E obrigado mesmo. Ó, você plantou, agora tá colhendo. Pesado? Isso, é verdade. E agradeço a todos aí. Deixa eu falar nome aqui, eu tenho que falar o nome de mil pessoas, viu? Mas as pessoas que sabem de quem eu tô falando, entendeu? Galera, diários dobrou a história. Pessoal, especial, hoje é um dia especial pra ONG. A Kombi foi sorte... Deu certinho o sorteio, após horas e horas, né, Alex? Mas a gente tá feliz porque a história começou e logo, logo, se Deus quiser, esse terreno, essa sede vai estar em pé, né? Pessoal, a gente vendo o pessoal chegando aí, hoje é um dia especial, o que que a senhora achou? Olha, eu sou condomínia aqui do Veleiros, eu faço um trabalho numa ONG também com crianças em São Paulo, mas eu me encantei pelo projeto do Aladim. Eu acho que é através do esporte, através da educação, que esse Brasil vai ter um futuro. Então o trabalho do Aladim é muito importante, ele tá preocupado com essas crianças de baixa renda e a gente só tem a agradecer a oportunidade de ajudar o Aladim a viajar ainda. Legal! Eu sou muito obrigada. Parabéns a todos aí pelo trabalho e parabéns aos... E os ganhadores! Ah, os ganhadores! É, olha lá! Que caralho! Que caralho! Olha, galera, os ganhadores chegam. Obrigada, pessoal. Boa sorte aí. Vamos. Olha lá. Esse é o diário do... Oi, tudo bem? Opa, opa, opa. Tudo bom? Tudo, João? É, hoje, na hora que eu tava lá em cima, ele passou de moto e falou essa Kombi é minha. Na brincadeira, né? Na brincadeira. E acabou ficando séria essa brincadeira que ele foi o ganhador. É, parabéns aí. Eu acho que contribuir pra essa ONG é fazer história do nosso povo, fazer história do povo de Ibiúna, porque essa ONG colabora muito com a nova geração, que a gente pensa em preservar a água, a natureza e o futuro, né? O que que você pode falar após essa alegria? Primeiro, a gente tá feliz de ter ajudado, né? Obrigado. A ideia era ajudar. Se é o Aladim que tá envolvido, a gente tava feliz em ajudar, né? E segundo, agora ele tá feliz com a Kombi. Tomara que a ONG vá bem e que vocês consigam continuar fazendo um belo trabalho aí. A gente tá super feliz de ganhar o carro. Legal, parabéns e contem com o diário, tá bom? Valeu, gente, valeu. Parabéns, mais uma vez. Eeeeh. Obrigado. Eeeeh. Eeeeh. E aí, alô, tchau. É isso aí, galera, Diários do Bro, tudo bem, Janaina? Tudo jóia, agora? Tô melhor agora, né? Oh, foi emocionante, né? Muito, muito, muito. É, eu... Foram vários sorteios, né? Quarenta e poucos? Quarenta e sete. Quarenta e sete sorteios. Papo, o seu Ricardo ganhar, é isso? Sim, nossa. E foi eu que vendi a ripa pra ele. Ai, que legal. Foi eu que vendi. Fiquei muito feliz de ele ter ganhado. Mais uma vez, agradeço a todos que colaboraram, que têm colaborado com o nosso projeto, com o nosso trabalho. Logo, logo, a gente vai ter a nossa sede, onde vai poder fazer, é... Muitas coisas, né? Muitas coisas. Coisas que tá aqui, coisas que tá no papel, que graças a Deus agora, é... A gente vai poder tá colocando em prática. Isso é muito importante. Legal. Como que encontra a ONG? Fala pra galera. A ONG? Isso. Hoje a gente tá com uma sede, é... Uma sede, eu falo, um espaço pra escritório, né? Porque a gente ali não tem um espaço pra fazer, desenvolver os trabalhos. Sim. A gente faz os trabalhos pelos bairros, né? E dá atendimento a... Vocês vão até o local, por enquanto, né? Não tem aquele lugar pra acolher ainda o pessoal. Vai até as pessoas. Entendi. Mas logo, logo, a gente vai ter a sede, onde todos vão estar procurando a gente lá. É... Como que encontra o YouTube e Facebook da ONG? Como que tá lá? Tá... É... ONG Projeto Aladim e Parceiros. Ah, ONG Projeto Aladim e Parceiros. Parceiros, você já acha no YouTube e no Facebook, é isso? Acha no Facebook e no Instagram. No Instagram, tá. É... Manda uma mensagem aí pra molecada. Molecada, estou muito feliz de hoje estar aqui entregando a Kombi, né? Nesse sorteio e quero, né? Falar pra vocês o seguinte, que logo, logo, a gente vai ter a sede, onde vocês vão poder estar indo lá, é... Pra gente tá podendo fazer os trabalhos, é... Desenvolvendo, com atendimento das crianças, da família, né? Sim. E logo, logo, é... No mais tardar, até o meio do ano, acredito eu, que a gente já tem um espaço próprio lá. E agora, no começo de janeiro, os treinos já vão começar a dar andamento. Legal, legal. Obrigado, Janaína, por um dia hoje muito feliz. Ah, muito, muito feliz. Eu tô tremendo, tô meio nervosa. Me diverti pra caramba. Gente, lembrando, a ONG é o seguinte, o Pix, o Pix é... É o CNPJ. O CNPJ da ONG. Pode contribuir, pode estar fazendo a transferência em qualquer valor, qualquer valor. É no CNPJ, é 19, 583, 108, 1000 contra 82. Galera, vai estar embaixo aqui do vídeo e o Aladim... E já lembrando também, agradecendo, prometendo o que a minha esposa falou, e o que é da ONG? É bem transparente, a contabilidade tá à disposição... Sim, a prestação de contas. Isso, a prestação de contas, tá tudo em ordem, o contador, tudo em ordem. Então, o que que é? É todo o dinheiro que entra, é destinado, passa pra um corpo da diretoria... Sim. Que vai fazer, como vai fazer, com notas, tudo, tudo, tudo. Temos contador... Então, nada sai dessa conta da ONG, sem passar primeiro pra diretoria. Legal, legal. Lembrando que a diretoria tem várias pessoas até do condomínio. Isso, inclusive, agradecer de coração mesmo, que quem deu, no começo, assim, foi o seu Ricardo Perrota, ele deu contabilidade, deu escritório, durante oito anos, aí, depois que fechou, aí que ele passou. Mas, com o tapete de documentação, o seu Ricardo, de coração mesmo. Comenta da diretoria, todo o conselho. Ele formou diretoria, formou o conselho, e ele faz parte. Então, tudo que acontece na ONG, a parte financeira, todos participam. O Everaldo, a Jairaí... Toda a equipe, então. Toda a equipe, toda a equipe. Minha mãe, também, que faz parte. Legal, legal. Então, obrigado. Parabéns, Aladim. E a Rosa, que é a nossa parcial. Não, Rosa, já, 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 já entrevistei ela aí hoje, acho que não. Galera, obrigado por tudo. Hoje foi um aprendizagem, porque mostrou que vocês estão no caminho. Vocês pensam no futuro. Eu também sou um lutador do futuro, das próximas gerações. Mas, acredito em vocês. E vamos tocar para essa sede futuramente. Aí, para nós estar lá, Diário do Bro, curtindo a sede de vocês. Fichado? E já falando, pessoal. Fazendo as salas lá da sede. Os médicos, psicólogos, advogados, aposentados ou que estão aí. Vai ter as salas para vocês atenderem o pessoal da ONG lá. Com oficinas, várias atividades. Vai ter várias atividades. Vai ter o campinho, que eu não posso faltar, né? O campinho. Não, não. Tem que ter o campinho. Tem que ter o campinho, né? Que é muita habilidade, né, Bruno? É, muita habilidade. Parabéns, gente. Que Deus ilumine vocês, tá? Amém. E a humanidade. Amém. Tchau, tchau, tchau.